Este é o Pinalcast, o podcast da AERP, com a engenheira Fabiola, a arquiteta Mirella e o engenheiro agrônomo Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o nosso podcast é sobre segurança do trabalho, com a Mercedes. Mercedes, se apresenta pra gente, por favor. Eu sou engenheira de segurança do trabalho, há 42 anos, trabalhei em indústria, fiz perícia na área judicial e depois me especializei em segurança do trabalho na construção civil. Foram muitos anos nesta área e por que é importante a segurança do trabalho? Porque ela faz a prevenção de acidentes, ela faz uma gestão numa obra que ajuda como se deve agir em termos de proteção, o que se deve usar, como que você deve treinar as pessoas. Então, é este trabalho que eu faço. Muito bom. E, Mercedes, quem pode fazer esse curso da segurança do trabalho? Todas as especialidades de engenheiros e arquitetos. E o que um engenheiro de segurança faz? Ele coordena, ele faz uma gestão numa obra, por exemplo, ele faz a gestão. O que é a gestão? É quem vai fazer o que, como vai fazer, quem deve ser treinado. No planejamento da obra, na parte de orçamento, ele já vai ajudar nas proteções coletivas. Por exemplo, colocar bandejas numa obra, isso tudo ele faz antes, é a função do engenheiro de segurança. E também ele tem um grupo, ele tem os técnicos de segurança, ele trabalha com os técnicos, com os engenheiros, com os mestres de obra. Nas empresas que eu trabalhei, eu fazia uma reunião por semana. Nesta reunião, a gente via se aquele plano de ação que nós fizemos, se ele estava realmente funcionando. E o que estava errado, o que precisa fazer para se adequar. Olha, falando em plano de ação, vou trazer uma pergunta aqui que a gente trouxe do Instagram, que já é exatamente ligado ao que você falou. A análise estatística comportamental, nesse plano de ação, é uma boa ferramenta para evitar acidentes? Com certeza. E como que a gente faz? Ter um acidente, você analisa todos os pontos. Por que que ocorreu? Se foi uma causa de não utilizar o equipamento? Se foi uma falta de proteção coletiva? Ou se foi o comportamento da pessoa que sofreu o acidente? E nesta análise, a gente consegue ver o que está faltando? O que nós precisamos fazer? Como nós podemos ajudar esses funcionários a trabalhar com mais segurança? Então, essa análise é muito importante. Interessante. E toda essa análise, Mercedes, ela vem através de uma norma, a NR18. Você pode explicar para a gente o que é essa norma? Eu sei que ela foi atualizada recentemente, ela teve algumas mudanças. Você pode abrir um pouco sobre essa norma para a gente? Eu sei que é uma norma muito grande, mas dá uma palinha aqui para a gente de como é essa norma tão importante. Primeiramente, eu gostaria de dizer que existem 22 normas de segurança para todas as áreas. E a NR18 é a que cuida da construção civil. E ela teve muitas mudanças porque foi feita sem uma base sólida de como deveria ser. Então, essas mudanças fez uma interação da NR18 com outras NRs. E ficou muito melhor, muito mais fácil para trabalhar. E ela tem todos os itens. Implantação do canteiro, proteções coletivas, bandejamento, que é uma parte importante de obra. Treinamentos, quem que vai cuidar de cada área. Então, a NR18 é bem extensa e tem item para cada parte da obra, cada fase da obra. Essa atualização deixou ela, então, mais clara. Sim, mais clara e mais funcional. Essa NR18, o que ela sofreu de alteração? Algumas alterações. Quando você faz um canteiro de obra, antes fazia-se um layout do canteiro. Hoje é obrigado a fazer um projeto para o canteiro de obras. As instalações provisórias, hoje tem que ter um projeto. Antigamente não se tinha. Na verdade, tinha. Quando as empresas que eu trabalhava, a gente já fazia. Mas muitas não faziam. O projeto de instalações provisórias. É obrigatório. São várias coisas. A fundação mudou. Para você fazer uma estaca, você tinha medidas e tinha enclausuramento. Principalmente se fosse tubulão, que é um trabalho muito perigoso. Isso mudou. Diminuiu a profundidade. Acima de 1,25m, você tem que enclausurar. Isso foi outra mudança. Outra mudança que teve era a comunicação prévia. O que é a comunicação prévia? Quando você inicia uma obra, você tem que comunicar ao Ministério do Trabalho que você está começando essa obra. E antes era um papel, era físico. Hoje não, você faz tudo online para facilitar. Deixa eu ver. Mais um item. Também tem uma obrigatoriedade muito grande de fazer a ligação da NR18 com a NR24. De que forma? A NR24, ela fala sobre conforto nos locais de trabalho. E você vai fazer um refeitório, você vai fazer um sanitário, você tem que ter medidas que são seguidas na NR24. Antigamente não tinha essa ligação. Tinham duas ideias. Uma da 18 e uma da 24. Isso complicava completamente. Hoje não. A 18 está embasada na 24. Deu uma unificada. Excavações eu comentei, instalações elétricas. Ah, uma coisa que mudou também. Antigamente toda obra tinha que ter um programa que chamava PCMAT. Que era Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção. Isso não existe mais. A partir de janeiro desse ano, existe o PGR. Que, na verdade, é um inventário de riscos. Esse PGR vai ser analisado cada etapa do trabalho, cada risco que existe, quais as medidas de segurança, quem vai fazer, o prazo que vai fazer. Então, agora existe esse PGR que está deixando todas as construtoras doidas. Ótimo. O interessante dessa nova norma de trabalho, NR18, norma... Norma de segurança do trabalho. Isso, norma de segurança do trabalho. Olha o branco. Norma reguladora. Olha só, melhor ainda. Aí, o interessante é que agora com essas mudanças, talvez o tecnólogo não entra tanto. Entra mais o engenheiro, o arquiteto de segurança do trabalho. Hoje se fala arquiteto também? É arquiteto de segurança do trabalho? Não, quando ele faz o curso de segurança do trabalho, ele vira engenheiro de segurança do trabalho. Ah, não, Mirella. Vai pagar a creia. É, vai pagar a creia. Além do carro, você vai pagar o creia. Nossa, pelo amor de Deus, gente. Mas, assim, não é tecnólogo. Acho que você quer dizer técnico de segurança do trabalho? Isso, desculpa. Então, se vocês olharem numa empresa, numa construtora, ela tem o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, auxiliar de segurança e várias pessoas ligadas à área de segurança. O técnico é um cargo importante, é ele que está lá direto com os funcionários, ele dá treinamentos, mas cada um tem a sua função. O técnico tem uma função, o engenheiro tem a outra. E várias coisas. Com a mudança da NR18, tudo precisa projeto. Quem faz projeto? Engenheiro. Então, precisa que seja um engenheiro. Então, agora, as construtoras que não tinham engenheiro vão ter que ter. Ou contratar, porque, na verdade, ela precisa fazer os projetos de proteções coletivas, do canteiro de obra, da elétrica, você precisa ter um engenheiro elétrico para fazer as ligações provisórias. Então, a NR18 fez essa mudança propiciando o engenheiro. Uma pergunta. Para qualquer tamanho de obra, um empreiteiro vai ter que se preocupar com isso também, ou só obras de grande porte? Não, são obras grandes. Por exemplo, uma obra de 7 metros de altura, o PGR pode ser feito por um técnico, porque ela é baixa. Então, ela não tem os riscos que teria uma obra de 20 pavimentos. O Mercedes, mas, pensando na segurança do trabalho num todo, na construção civil, é ainda assim, é muito difícil ter esse controle. Eu falo mais na questão, por exemplo, de uma obra residencial. Comparado a uma obra de um prédio, ou algo assim, é uma obra menor. E você ter esse controle da mão de obra, que use os EPIs, faça tudo certinho, ainda assim tem essa dificuldade. É um grande desafio isso. Sim. Nós tínhamos aqui em Ribeirão Preto um grupo tripartite, e que nós fizemos visitas a obras residenciais abaixo de 300 metros. Foi um problema, porque eles não tinham nada. Não tinha EPI, não tinha uma escada decente. Então, isso era um problema. E esse trabalho a gente desenvolveu para ver como era Ribeirão Preto. E, realmente, é muito difícil. Porque construtoras de prédios é diferente, ela tem que ter. Agora, residências são mais difíceis. Agora, eu já tive um arquiteto, um amigo meu, que ele começava uma obra, ele me chamava, eu ia lá com o técnico de segurança, e nós fazíamos treinamento para os funcionários, e ensinava como usar os equipamentos de segurança. Por quê? Eles davam, eles até compravam os EPIs, mas o pessoal não sabia usar. Não, e isso, sim, eu já presenciei, e para mim é uma grande dificuldade mesmo. Porque, às vezes, quando eu chego numa obra, eles colocam o capacete, mas na hora que você vira as costas, tira a luva, tira a capacete, tira tudo, né? E eu me lembro que uma vez eu cheguei numa obra, e no dia anterior eu já tinha pego no pé e falando que eu queria todo mundo, né? Cheguei na obra, de surpresa, uma fileira de capacete na janela. Falei, gente, mas aquilo ali não precisa de capacete, vocês precisam, né? E mesmo assim, mas ainda tem uma grande resistência, né? É, e o problema maior seria, por exemplo, a casa, ela tem o quê? Três, seis metros de altura? Então, a pessoa cai e machuca. Com certeza. E aí, eles não usam cinto de segurança. E eu já participei de loteamentos, que nas casas todas nós fizemos proteção no telhado para não ter risco de queda, mas é porque aí já existia um trabalho de gestão na empresa, gestão de segurança do trabalho. Então, nós fizemos isso. E é extremamente importante. Santa Helena, outros loteamentos que nós fizemos, a gente tomava muito cuidado. Mas é difícil, residência é muito difícil. É, até mesmo porque essa questão da segurança, ela não vem só num capacete, né? Mas também na luva, no óculos, numa botina que não esteja rasgada. E por aí vai, né? E fora que eu acho que nós temos que pensar ao contrário. Nós temos que fazer proteções coletivas. Depois equipamentos de segurança. Porque a proteção, ela funciona. O equipamento, ele não usa, pronto, já dá problema. Exatamente. É interessante que eu estava vendo esses dias as atualizações. E hoje, através de drone, as pessoas conseguem conferir se está acontecendo isso na obra. Talvez até uma alternativa agora que o órgão fiscalizador pode usar para conferir na obra. E aproveitando, né? Outra pergunta que veio do Instagram. Eu não expliquei antes, mas já vou explicar aqui. Agora, sempre antes do podcast, a gente está abrindo no Instagram uma caixinha de perguntas. A gente joga o tema e coloca a caixinha de perguntas para que vocês possam trazer perguntas aqui para a gente. E uma delas foi. Qual o órgão responsável por fiscalizar, regulamentar e aplicar as sanções relacionadas à segurança do trabalho? Bom, o Ministério do Trabalho, através da sua Secretaria do Trabalho aqui de Ribeirão, ele fiscalizava. Aí, no começo do governo do Bolsonaro, foi mudada a divisão de trabalho. E eles tiveram um problema sério para fiscalizar. Além deles, a saúde também fiscaliza. E o CREA, agora, a partir da lei de 2018, também pode fiscalizar. Então, esses órgãos podem fiscalizar. E tem direito a deixar notificações. Essas notificações podem virar um TAC. Vocês sabem o que é um TAC? Não, explico. Termo de ajustamento de conduta. Então, eu tenho uma empresa, eu estou colocando pessoas em risco, e aí vai o Ministério e me dá uma notificação. Os promotores pegam essa notificação e fazem um TAC. E aí, todas as obras têm que seguir o que está no TAC. Todas, desta empresa. E aqui em Ribeirão, nós tivemos bastante disso. Estamos aguardando aí essa volta da fiscalização. Vamos ver se vai funcionar. Legal. É um problema grande também para a agronomia. Principalmente, a gente sofre muito. É muito difícil controlar. Quando você pensa em grandes fazendas, grandes empresas, talvez a gestão facilite um pouco. Quando a gente vai para os poucos médios e menores, se torna um pouco mais difícil. A minha pergunta é, como a tecnologia ajuda em tudo isso? Porque hoje eu sei que algumas obras, alguns canteiros de obras, eles estão colocando uma pulseira no operário, você consegue acompanhar o fluxo dele, aonde ele está, se está trabalhando, se está descansando. Isso ajuda na segurança ou não? Ajuda, mas é um pouco delicado. Por quê? Você vai acompanhá-la até onde? No banheiro? Eu acho que é um pouco difícil. Prédio, acostuma muito, o pessoal vai para os andares e deita e dorme. Então, a responsabilidade tem que ser na gestão. Como que tem que ser feito? A gestão, ela designa quais as empresas que estão trabalhando no quarto pavimento. Então, ela tem que obrigar esse terceiro que está lá no quarto pavimento a seguir as normas e pôr a responsabilidade neles de olharem. Porque, senão, como é que faz? Quando a gente trabalha com um balancinho, por exemplo, a empresa que é responsável pelo balancinho, ela vai ter que acompanhar a entrada dos profissionais do balancinho, a saída desses profissionais, faz um checklist para ele entrar. Então, não pode jogar tudo nas costas da construtora, porque a construtora contratou ela, então ela vai fazer. Só que o mestre de obras da construtora tem que também acompanhar. Porque, senão, é bem difícil. Mercedes, eu estava pesquisando sobre esse tema para hoje e eu vi uma matéria que fala que o Brasil ainda assim ocupa o quarto lugar entre os países com mais acidentes de trabalho no mundo. Ele só fica entre China, Índia. E o número que eu vi, eu fiquei espantada, porque são registrados cerca de 700 mil acidentes por ano. Isso sem falar nas vítimas fatais e nas que são afastadas dos trabalhos e aí fica pela assistência. É muito grande esse número, não é? É, principalmente se você viu lá e tiver a classificação indústria, construção civil, a construção civil é a que tem mais acidente. Talvez pela exposição, em trabalhos em prédios, em grandes obras, em viadutos. Então, corre mais risco. Temos, sim, bastante acidente no Brasil. Não é simples essa melhoria. E a gente fala sempre assim, cobra, tem que cobrar. E cobrar não é cobrar só, você tem que não retirar a proteção coletiva e trabalhar com ela. Não, é cobrar no bolso, tirar. Se a pessoa fez uma coisa errada que está dentro do plano de gestão, a empresa tem que... Ela mesmo pode fazer um trabalho desse. Não é cobrar, é complicado, é difícil. Mas eu acho que é o único jeito. O brasileiro, como é que ele começou a usar cinto de segurança? Quando começaram a ser multados. Então, a construtora vai ser multada por uma falta de uma proteção coletiva. E ela vai passar essa multa para o terceiro, que ela contratou para fazer e não fez direito. Então, aí formam uma rede e talvez melhorem, mas é complicado. Eu acho que na indústria é um pouco menor por causa da CETESB, pelo menos no estado de São Paulo, que ela faz essa fiscalização de segurança também nas indústrias, não só na parte de poluição. Eu acho que indústria é um pouco mais fácil. Por quê? Eu trabalhei na Antártica durante 14 anos. já tinha uma ideia de como era e como deveria fazer. Então, a pessoa não fez, vai embora. Vai ser treinado, você chama a pessoa, conversa, a primeira vez, a segunda vez ele vai ser afastado e depois manda embora. Na construção civil é mais difícil. Como também tem, construção civil fez um erro que tem risco de morte, ele vai embora também, entendeu? Mas a indústria é fechada. A construção civil tem uma movimentação de pessoas muito grande, de tipos de trabalho diferentes. Então, cada trabalho, o trabalho do carpinteiro é diferente do trabalho do pessoal da ferragem. E cada um tem seus riscos. E é isso que você tem que pôr no PGR. Você tem que analisar esses riscos e aí cobrar. É assim que tem que trabalhar e vamos trabalhar. E o que eu vi de interessante também é que muitos equipamentos na área da indústria, eles já têm a trava de segurança. Então, tem equipamentos que você tem que apertar com as duas mãos. Se a pessoa tirou uma das mãos, o equipamento para. Então, eu acho que isso facilita também. O que não tem na engenharia civil, como que você vai fazer uma trava de segurança, se não utilizar os equipamentos de segurança no caso, mas como que você faria uma trava de segurança na engenharia civil? Não tem essa trava. Não tem como o equipamento parar. Tem algumas. Por exemplo, no elevador tem. Elevador de carga de passageiros tem travas de segurança. Então, evita que aconteça o acidente. Mas, voltando lá, que eu trabalhei na Antártica, isso já faz muito tempo, existia um sensor que, quando a garrafa entrava para ser lavada, se você pusesse a mão, ela parava. Isso, gente, faz 20 anos. Então, já existia na indústria, já existe na indústria essa preocupação. É mais fácil. E na construção civil, não sei bem por quê, as coisas vão bem devagar. Ela é uma indústria de transformação também, e é difícil, é muito mais difícil. A gente fala muito de indústria, de construção civil, mas na agronomia também deve ter alguns acidentes pesados, com maquinário. Tinha muito, mas também está mudando. Eu acho que a tecnologia na agricultura e o Brasil desponta em muitas áreas. A gente está muito tecnológico, então a gente tem muita segurança. Mas, antigamente, quando você ia fazer uma pulverização com avião, e tinha os bandeireiros, os pessoal segurando bandeira, imagina que qualquer acidente acontecia. E também a parte de fertilizantes, agrotóxicos, melhorou muito, porque aqui em Ribeirão foi desenvolvido equipamentos para agricultura, o pessoal do Ministério do Trabalho foi lá, fez um trabalho bom, e melhorou muito. E também o destino, as embalagens, que era um perigo, essas embalagens iam para a casa dos trabalhadores, filho punha a mão e tinha risco. Então, eu acho que melhorou. Na agronomia, melhorou também. Mas é interessante. Então, a gente que está atrasado, viu construção civil, é um puxão de orelha aí, porque a agronomia e a indústria já estão com passos longos na nossa frente. Construção civil ainda é muito conservador. É pessoas, né? O lidar com pessoas, eu acho que dificulta, porque você lida mais com pessoas do que com equipamentos. É, mas teve uma melhoria, sim. A gente não pode falar que não. A gente tinha um grupo aqui na Associação dos Engenheiros que nós íamos nas obras para dar treinamento. Nós chegávamos lá, o pessoal estava de chinelo, de borracha, de short, sem capacete. Hoje você não vê mais isso. Hoje você não vê isso. em obras grandes. Não vê. Bom, eu estou falando assim. Grandes obras, prédios, isso você não vê mais. Tem também, por causa da modificação de trabalho, tipo de trabalho, houveram melhorias. Sim. Mas são poucos. Mas sabe o que eu estava pensando? Hoje, uma coisa que a gente vive na mão deve ser o equipamento que está dando mais problema nas obras. Que está trazendo mais, como fala, acidentes. O tal do celular. Tem alguma, algum estudo de quanto o celular está trazendo isso, esses problemas, ou ainda não tem nada assim? Porque hoje quase todo mundo tem um celular. Se não, todo mundo. e nas obras, tem obras que já são proibidas de entrar com o celular ou ainda não tem essa proibição. Tem. Em Brasília, eles fizeram uma lei proibindo o uso do celular na Constituição Civil. Não entrava de jeito nenhum. Aqui, nós já conversamos, inclusive o fiscal do Ministério do Trabalho um dia falou assim, mas como é que alguém da família vai achá-lo? Como vai achar? Antigamente achava, porque não acha. É só ligar no escritório, da obra e eles vão chamar a pessoa. Sinal de fumaça. Agora, é terrível. Eu já vi o cara fazendo parede, fazendo alvenaria, com o celular aqui, falando, para que precisa disso? Eu, Mercedes, tiraria. Olha, o Mercedes, voltando para a questão de construções residenciais, porque é onde eu mais atuo. A Fabiola atua com prédio, eu atuo com casa. Eu fico impressionada quando eu chego na obra e o pedreiro está lá, trabalhando, fazendo uma massa, rebocando, fazendo com cigarro na boca também. Eu já trabalhei em obras que tinham o local para fumar. Então, só que eram obras muito grandes, da Petrobras, da Fupá, viram outras obras. Mas tinha, tinha o local para você fumar. Em usinas tem. Mas é porque, assim, a gente começa a se atentar a todos esses pontos e eu, pelo menos, eu fico boba, porque como você está trabalhando e está fumando ao mesmo tempo e está mexendo no celular hoje, também todo mundo, o tempo todo, está ali com a cara voltada para o celular. Quando a Mirella falou que chega na obra e vê o pedreiro, eu jurava que ela ia falar que o pedreiro dela estava dançando no TikTok. Ah, eu não duvido. Eu jurava, eu não duvido. O pessoal ouve música quando eles estão lá trabalhando naquele andar, ele ouve música e tudo bem, ele pode ouvir música, é gostoso até. Eu, quando ando lá nos pavimentos e alguém está tocando música, eu falo assim, quem ouve música e quem canta, os males espantam. Então, eu até brinco com as pessoas, é gostoso. Mas o celular se tornou uma coisa que tem risco. Por exemplo, voltando para o balancinho, tem duas pessoas no balancinho. Como é que o chefe se comunica com ele? Pelo celular. E aí eu falei, gente, antigamente a gente usava aqueles radinhos, o TikTok. Por que não pode ser o radinho? Ah, porque é caro e o celular é da pessoa, não vai gastar nada. Mas aí sempre tem, hoje, essa questão desse vício de redes sociais, todo mundo quer tirar uma foto. Então, às vezes, está aí numa certa altura, quer tirar uma foto para postar ou para enviar para alguém e nem para para pensar no risco que está correndo. E o que acontece hoje também é para o bem e para o mal essas fotos. Por quê? A pessoa está fazendo uma coisa errada, vão tirar foto e vai, essa foto vai viralizar. E também, tira uma foto de coisas boas, serve para você mostrar, olha, o Pedro estava usando o cinto de segurança direitinho. Isso também serve. eu já tive obra que eu cheguei e fui tirar uma fotografia, o cara não queria deixar tirar. Aí eu fiquei assim, achando o que aconteceu. Aí o outro falou assim, não, ele já foi preso. Eu falei, ah, meu Deus. Então, existem os dois pontos, sabe? Sim, sim. Mas eu, eu tiraria. Pensando na segurança do trabalho, tira, né? Pensando na segurança como um todo, né? Pessoal morrendo em acidente de carro porque está no celular, pessoal andando em paisagens lindas e maravilhosas e caindo em precipícios porque estava olhando para a câmera e procurando a melhor posição. Então, não é só no trabalho, na vida em geral está trazendo um grande prejuízo para a segurança das pessoas. Precisa ter um bom equilíbrio, né? No trânsito também é um perigo, né? Muito grande. E a gente tinha, quando eu trabalhei na Antártica, a gente tinha preocupação com as bicicletas, porque eles iam de bicicleta para trabalhar. E hoje ainda tem, ali no, naquele condomínio perto da, indo para Araraquara, o último lá, que eu esqueci o nome, Iguaporé, ali naquela região, o pessoal atravessava a pista e teve vários acidentes de moto com moto, moto com bicicleta, carro com bicicleta, porque é um risco. Você imagina se a pessoa está no celular, então. Exato. Aproveitando que a Mercedes falou do momento dela lá na Antártica, né? Mercedes, conta para a gente, foi a primeira engenheira, mulher da Antártica, é isso mesmo? Isso mesmo. Fui a primeira mulher engenheira na Antártica e era assim, eu era muito respeitada. O diretor falava assim para mim, Mercedes, você não sabe como é importante você ser engenheira da Antártica. E eu não achava tão importante. Hoje eu falo, puxa, como era importante. Então, foi muito bom, mas eu acho que indústria é mais fácil. na construção civil, que eu já trabalhei há muitos anos, eu nunca tive problema nenhum. Mas o meu cargo de engenheira é diferente do cargo de uma estagiária em uma obra. Então, a mulher tem alguns senões. Tem muito desafio aí pela frente. Isso. Aí eu também esqueci de falar que agora eu sou conselheira do CREA e eu sou a primeira mulher conselheira do CREA de Ribeirão Preto. Parabéns. Parabéns, Mercedes. E está representando a IARP lá. Sim. Olha só que legal. Isso é muito bom. Bom, Mercedes, eu acho que é isso. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente hoje. Foi um prazer enorme te receber. A Mercedes faz parte do grupo do IARP Mulher. Então, quem quiser vir aqui conhecê-la, conhecer o grupo, conhecer todos nós aqui, pode vir fazer parte da IARP. Obrigado, Mercedes. Obrigado pelo seu tempo e por dividir todo o seu conhecimento e experiência com a gente. Eu gostaria de agradecer o convite. Esse assunto é um assunto que eu trabalho há muitos anos. São várias normas técnicas para a gente poder falar. E eu queria só deixar aqui como o que foi importante da NR18. ela ficou mais clara, mais objetiva e entre as principais mudanças está a maior autonomia para a gestão de segurança do trabalho no canteiro de obras. Muito bom. Obrigada, Mercedes. Obrigada. Tchau. Obrigada. Está aí o episódio. Os créditos estão na descrição. Antes de desligar, ative as notificações para saber sempre que tiver um Painelcast novo no ar. E avalie a gente no seu tocador. Se você é engenheiro, arquiteto ou agrônomo, associe-se à Aearp. Vem fazer parte da nossa turma. E siga a gente no Instagram arroba Painelcast. É isso. Tchau. Tchau.